Olá, você que nos faz companhia aqui no Emirante. Hoje a nossa conversa vai ser com o senador Everton Rocha e o período é de pré-campanha, de muito debate político, eleitoral e também às vésperas da convenção do PDT, que é o seu partido, que vai ser a convenção do dia 29 deste mês. Obrigado, senador, por nos atender aqui no Emirante. Obrigado. Eu tenho sempre dito que é muito importante o papel que a comunicação tem, vocês todos da imprensa, para ajudar a fazer com que a sociedade participe, cabalau, diretamente do processo das decisões que podem mudar e que irão mudar com certeza a vida das pessoas, que é o processo político. Obrigado, senador. O momento ainda vai de falar das propostas, mas podemos falar dos movimentos de pré-campanha. O momento é de pré-campanha, o senhor tem sido crítico a algumas ações do governo, mas a gente lembra que até o último momento o senhor esperava ser o candidato do atual grupo do ex-governador Flávio Dino e o governo atualmente é uma extensão desse governo anterior. Se o senhor tivesse sido escolhido para ser o candidato do grupo, as críticas teriam o mesmo tom de hoje, senador? Se eu tivesse sido escolhido, cabalau, sem dúvida o caminho seria diferente das soluções desses problemas. Primeiro porque eu sempre disse na minha pré-campanha, antes da definição, de que eu não tinha compromisso e não tenho compromisso com o erro e de que o que está dando certo tem que ser continuado. E o que não está dando, você tem que ter a coragem de enfrentar o problema e mudar o rumo. Então, hoje o grande problema é a falta de humildade que o grupo que eu fazia parte tem de admitir os erros. Se você não tem a condição de admitir o erro, como é que você vai buscar uma solução? Como é que não vão pedir desculpa para o povo da Baixada e dizer que não planejou de verdade a solução do ferribote? Como é que vem dizer para nós que estamos discutindo uma solução concreta para baixar o ICMS passando quase 25 dias para se dar uma solução que podia ser dada via decreto como a maioria dos estados do Brasil deu? Como é que se vai explicar para as pessoas que em plena período de fome, onde o Brasil está dizendo que o estado mais pobre do Brasil é aqui, o Maranhão, e simplesmente o governo me abre uma licitação de coffee break e coquetel de mais de 10 milhões de reais para servir comidas de luxo no Palácio? Então, são críticas que não são uma pessoa, são a forma que está fazendo e que não estão tendo humildade para simplesmente dizer está errado, vamos parar e vamos corrigir o mundo. É, mas o senhor citou, por exemplo, o caso do ferribote, são situações que são, de fato, do governo do ex-governador Flávio Dino, desde quando teve intervenção, então não é uma coisa desse governo. Aí a pergunta é exatamente isso, se o senhor estaria à vontade, como está agora, não sendo candidato do grupo, para fazer essas críticas, seriam as mesmas? Talvez um dos motivos de ele não ter cumprido aquele acordo e não ter seguido o que foi combinado na carta compromisso tenha sido esse, porque ele já sabia o meu perfil e eu, como pré-candidato, mesmo sendo do Palácio, eu ia ter toda a independência para fazer essa autocrítica e dizer está errada essa forma que foi feita aqui, intervenção em empresa privada da forma que foi feita, a forma como construíram tudo foi errada, então eu quero logo dizer que de já eu irei mudar essa política. De repente, eu acho que por medo ou por precaução para não querer que eu fizesse essa crítica dentro do governo, foi um dos motivos de não quererem que eu fosse candidato. Aliás, não era só não me apoiar, o que o governo fez com todas as forças, usando a máquina descaradamente, foi para esvaziar e para que o Everton não fosse candidato. Então eu sempre faço a pergunta, que democracia é essa que nós temos? Mais de 30 partidos políticos, cada um tem o direito de ter sua candidatura, a sociedade tem o direito de escolher, de debater, de comparar, e o Palácio fazendo toda a força do mundo para que nem candidato eu fosse alguma coisa estranha. Então, esse momento está superado, nós estamos agora na véspera da convenção, teremos a eleição e eu vou ter a condição de debater aqui com o Brandão e com quem quer que seja para discutir os problemas do Maranhão. O momento é de pré-campanha, não se está falando ainda abertamente de propostas, evidentemente, mas é o momento de diálogo, momento de adesões, momento também de defecções. Alguns nomes estiveram no início da sua pré-campanha, senador Elisiane, o presidente da Assembleia, o Telino Neto, não estão mais do seu lado, por outro lado tem o Josimar, tem o Roberto Rocha, o senador, tem a prefeita Mara Jorge, entre outros nomes. O prefeito Eduardo Braide. Entre outros nomes. Como é que você analisa esses movimentos de idas e vindas? Como é que está nesse momento ainda esses diálogos? Qual é o momento hoje? Eu disse já naquele momento difícil, onde houveram essas defecções, de que a vida é feita a si mesmo, de ganhas e de percos. Você ganha e você perde. Às vezes se fecha uma janela e abre-se uma porta lá na frente. E foi o que aconteceu. Então, hoje, os que vieram estão somando de verdade, estão ajudando de verdade. E eu não estou com aquela sensação de estar carregando tudo sozinho como eu estava antes. Então, a pré-campanha é uma pré-campanha leve. Quem me acompanha sabe que eu rodo Maranhão de manhã e tarde de noite. E que essa pré-campanha existe ao mesmo tempo em vários cantos do Maranhão, porque são pessoas que, de verdade, vestiram a camisa em torno de um projeto maior, que não é projeto pessoal. É um projeto coletivo de propósito de ver o Maranhão dar certo. Senador, o senhor é do PDT, uma linha para a esquerda. O senhor falou muito do nome do ex-presidente Lula. Hoje em dia, o senhor tem apoiadores que são muito próximos do presidente Jair Bolsonaro, que veio ao Maranhão, está no Maranhão. Evidentemente que essa entrevista pode estar no lado em Mirante, ele já pode ter ido, mas hoje, neste dia, está no Maranhão. E muitos dos seus aliados seguem de perto o presidente Jair Bolsonaro. O senhor não considerou estar com ele nessa agenda aqui no Maranhão? Ou acho que estar com ele não seria bom para se firmar? Eu já tinha a agenda programada aqui no Estado e estou cumprindo ela. E o meu papel nessa pré-campanha como pré-candidato a governador será liderar uma frente ampla. Essa frente ampla tem apoiadores do presidente, como você falou, que estão com ele neste momento. Quando o presidente Lula estiver aqui no Maranhão, apoiadores do senador Everton, que me apoiem, que apoiem o presidente Lula, estarão com ele também aqui no Maranhão. E o Ciro Gomes, que é o do meu partido, também quando estiver aqui, o nosso partido estará com ele. Eu estarei fazendo esse papel de mediação. Isso quer dizer o quê para você que está me assistindo? De que o Everton, governador, no outro dia, irá bater na porta do presidente eleito para pedir ajuda para o Maranhão. Essa briga ideológica que teve aqui no Maranhão, só quem perdeu foi o povo. Então eu não vou entrar nesta de ficar brigando nacionalmente com o presidente, até porque no outro dia, como governador, eu quero a ajuda do presidente da República para enfrentar os problemas que são gravíssimos aqui no Estado. Senador, a justiça do Maranhão encerrou o processo contra o senhor relacionado à licitação da reforma do ginásio Costa Rodrigues. O senhor considera isso um ponto final nessa história ou ainda pode ter o que falar sobre isso? Ponto final. Eu, há dez anos, tenho aguardado de verdade um desfecho desse assunto, que todos sabem que os ex-secretários que me sucederam afirmaram na época que essa parada dessa obra do Costa Rodrigues foi uma obra parada por uma decisão política cabalão. E agora a justiça reafirmou isso, encerrou esse assunto. Agora eu só tenho que agradecer a Deus, aos amigos e todos que confiaram na nossa trajetória e no nosso argumento e no que nós dissemos ali no momento, que era realmente o fato, a verdade, e que agora daqui para frente vamos continuar mais experientes, claro, e continuar firmes nessa luta e encerrar dessa história, sem nenhum processo, sem nada. E vamos entrar aí ficha limpa na campanha para poder fazer aí um grande debate a favor do Maranhão. Para finalizar, senador, o PDT realiza no próximo dia 29 a sua convenção. O que o senhor pode adiantar sobre decisões em relação ao senador Roberto Rocha também? Nós teremos como vice-governador da nossa chapa o representante do PL, é o deputado Hélio Soares, cinco mandatos, ele que vem da Baixada Maranhense, o nosso senador da República será o Roberto Rocha, se ele coligar conosco, tranquilo, se ele não puder coligar, ele irá para outra coligação, mas nós não lançaremos candidato a senador, iremos estimular o voto a ele para que a oposição tenha todos um candidato apenas. Nesse compromisso que nós temos de que quem for para o segundo turno estará um ajudando o outro. E estaremos dia 29 às 17 horas no Estádio Municipal Uniãozinho Santos. Anote aí, 17 horas, Estádio Municipal Uniãozinho Santos, estaremos numa sexta-feira, aguardando todos vocês agora no próximo dia 29 de julho, na grande convenção, que nós iremos lançar essa grande frente a favor do Maranhão. Vai ter jogo depois, um dia depois vai comprometer o gramado? Importante pergunta, Cabalau. Nós estamos trazendo aquela tecnologia do piso EasyFox, que ele é totalmente utilizado em todos os estádios de futebol do mundo e do Brasil. Então, ela, depois de instalado, você pode fazer o evento, pode andar por cima do gramado tranquilo. Quando acaba o evento, em 3, 4 horas, tudo é retirado e o gramado está intacto, não é agredido em nada. Obrigado, senador, por nossa conversa aqui no Emirante. Eu que agradeço, Cabalau. Convido todos vocês a acompanhar as minhas redes sociais. Obrigado a você pela companhia.